Presidente, então vamos fazer em conjunto. É isso, é isso que eu queria propor. De minha parte, também. Ao nobre deputado Fernando Jodão, se poderíamos inserir na discussão também a mesma... Vamos fazer um batimento sobre as autoridades convocadas, a secretaria pode ver isso. É para não superposicionar. Tá bem. Eu queria então abrir a discussão, dar a palavra ao deputado doutor Aloysio. Excelentíssimo, senhor presidente. Aliás, ressaltar mais uma vez a gentileza, a educação e a galhardia de vossa excelência. Mas eu queria fazer uma ponderação. O caso Chevron, ele vem desnudar toda a falta de segurança da indústria do petróleo no Brasil e no mundo. E essa falta de segurança, ela não acontece só nas profundezas, na exploração. Acontece também nas plataformas de petróleo, onde cerca de 1.600 trabalhadores sofreram em 2011 acidente de trabalho. Bom, se a gente incluir o caso da Chevron. E voltar a discutir, aliás, começar a discutir o Plano Nacional de Contingenciamento. E é esse, na verdade, o grande gargalo do Estado brasileiro. Porque o caso da Chevron, ela é fato, aconteceu. Aliás, continua acontecendo porque o vazamento, ele se perpetua. Mas é fundamental que essa comissão impulsione o Plano Nacional de Contingenciamento, uma vez que há 11 anos o Brasil espera por esse plano e até agora não foi autorizado. Então, eu queria subscrever, mais uma vez, o requerimento do deputado Fernando Jordão. Mas pedi à vossa excelência que coloque em pauta, na próxima reunião, a minha audiência pública que solicita o debate sobre o Plano Nacional de Contingenciamento. Esse sim, a meu entender, é a grande pauta da indústria do petróleo no momento. Estamos esperando por ele há 11 anos. Isso precisa virar superfície à tona para que a sociedade possa saber o que fazer com as tragédias da indústria do petróleo. Muito obrigado, Silêncio.